Olá vocês, bem-vindos ao Coisa de Moriá, este canal Supimpa. E eu recebi um presente, mas um presente, minha gente, moto. E eu recebi isso daqui do querido Noji do canal 90, que fez ali um concurso nos stories dele no Instagram. E eu fui uma das selecionadas, então ele, em parceria com o McDonald's, me enviou um presentão que eu vou mostrar agora pra vocês. É, os anos 90. Um beijo, Noji. Clique aqui no card e se inscreva lá no canal do Noji, no canal 90. Supimpa também. Sons gratuitos. Tem muita coisa aqui dentro e eu tô muito feliz. Gente, isso daqui é um canal que nasceu praticamente pra mostrar brinde do McDonald's. É ou não é? E aí você receber um presente desse, é maravilhoso. É um dia glorioso para nós aqui deste canal. Sei que vocês também estão felizes, né? Que mais vezes isso aconteça. O primeiro brinquedo, ele é de 1987. Gente, em 1987 eu não estava nem em planejamento. Mas isso aqui eu achei muito bonitinho. É um hambúrguer, simplinho. Só que ele se transforma. Você monta. Era o que? Era Transformers? Era essa vibe? Vamos nós aqui, do McDonald's. Ó meu braço de tia gorda balançando. Fazer um brinquedo. O hambúrguer. Vira um robozinho. Ai, mas é um chuchu, gente. É muito bonitinho. E aí quando ele quer se camuflar na vida, ele volta. Eu não tenho a destreza para brincar com isso. Pega e volta ele aqui. Ele volta a ser um hamburguinho. Falando em hambúrguer. Como que vocês falam hambúrguer aí na cidade de vocês? Porque aqui em Rio Claro, interior de São Paulo, a gente fala hambúrguer. Ô, vamos fazer hambúrguer? Vamos comer hambúrguer? E aí eu não sei quem que veio para cá e ficou tirando da nossa cara. Ficou zoando porque a gente fala hambúrguer. Quer comer hambúrguer? Os próximos brinquedos não são hambúrgueres. Eles são as surpresas que vieram em 1988. É peculiar. Eles são nuggets. Com rostinhos. E chapéuzinho. E roupinha. Só porque sim. Ah, eu esqueci de falar. Esse daqui é da coleção 40 anos de McLunch. Então por isso que eles estão lançando esses brinquedinhos bonitinhos, tá? Olha isso. Olha que besteira. Olha que besteira esse McDonald's. Será que dá para morder? Gostoso. Agora ele virou uma pessoa com uma franja muito louca. Parece os nuggets trapalhões. Que bonitinho. Então são os nuggets da coleção de 1988. E 88. Juntos eles são o Village People. Ah, MCA. Ei. O próximo que eu achei o Mimo. Uma fofura. É essa caixinha aqui. Clássica. Do McLunch Feliz. E é legal. Porque ele também é um Transformer. Sabe? E ele tem esse ASMR de brinquedinho. E você transforma ele num dinossauro. Olha. Ele é muito bonitinho. Olha a carinha dele. É o dragãozinho que viu coisas do McLunch. E aí para você guardar. Você também só recolhe as patinhas dele. E... Acabou. E escondeu. Eu acho que dá para até usar no meu cenário. Fica bonitinho. Esse aqui também é da década de 90. E ele é o Shake. Eu lembro da turma do Ronald McDonald's. Mas eu gostava muito da Bird. Que era aquela passarinha ali. Bonitinha. Então é o Shake. Ele vem nessa texturazinha toda fofinha. E você mexe os bracinhos dele. E as perninhas. Dá para dançar o rock do Ronald. Danci com o Ronald. Não é dessa época ainda. Era para depois. Era lá para 2000 já. Bem nostálgico. Esse daqui daí já começa a ter uma cara do que eu me lembro do McDonald's. Desculpe. Espirrei. Finalmente o próximo brinquedo é exatamente do ano que eu nasci. 1993. Lógico que eu não vou lembrar de ter pego esse brinquedo. Porque eu era bebê na época. Mas é esse carrinho personalizado. Personalizado do McDonald's. É um relâmpago marquinhos. É. Bem-vindo a 1993 galera. E curiosidade. Eu nasci no dia 27 de janeiro. O carrinho foi feito para mim. Deixa eu sonhar. É um carrinho muito bem feito. Ele tem até os detalhezinhos aqui embaixo. Bonitinho. 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 Próximo brinquedo. Eu me lembro muito desse brinquedo. Por algum motivo. Eu lembro que acho que no pré. Que eu frequentava a escolinha. Tinha um Papa Burger. Parecido com esse. Mas para mim é muito nostálgico. Porque daí eu já me lembro dessa surpresa. Que é de 95. Então eu já tinha uns dois anos de idade. Provavelmente esse brinquedo ficou rolando. Ali para as próximas gerações. Que vieram para a escolinha. Nem mexe o braço. Ele só é molinho. Dá para morder a mãozinha dele. O próximo brinquedo. Também é de 1995. E nada mais noventista. Do que um Power Ranger. Ele mexe o braço não? Tá bom. Ele vai ficar assim. Ele mexe esse braço só. Ah, ele mexe a cabeça também. Uou. Uau. Olha que ele tem o dinossaurozinho no peito. Achamos que ele é do filme. Acho, né? Que ele é todo trabalhado no músculo aqui. A armadura dele. Filme velho da década de 90. Não o novo. Ele faz isso aqui, ó. Faz um break muito louco. Legal. Então esse aqui, 1995 também. O próximo é de 1996. E é dessa coleção que volta e meia tem no McDonald's. Que é as pelúcias da Thai. Recentemente teve a coleção que tinha trocentos bonequinhos zóiudos. Mas em 1996 não era bem assim. Era esse patinho. Que dentro ele tem aquelas bolinhas. Vocês já pegaram alguma pelúcia assim? Que ele tem umas bolinhas dentro dele. Ele é pesado. Não sei se vai dar pra pegar no microfone. E esse aqui é a pate. Claramente é um pato. Ele é gostoso porque ele é meio pesado, sabe? Dá pra você segurar papéis com ele. Ah, eu achei muito fofo. Ele tem carinha triste. Oh, faz uma carinha triste focando nele. Triste. O próximo brinquedo é incrível. É anos 90. E eu lembro muito. E na hora que eu vi essa coleção e eu vi esse brinquedo. Eu falei, meu Deus, eu preciso muito disso. Esse daqui é muito legal. Porque é o Pernalonga. Do Space Jam. Filme do Michael Jordan. Que está aqui no nosso mundo normal. E a turma do Pernalonga vem atrás dele. Brincadeira, você anda com ele e ele roda. Que brinquedo mais lindo. Ele devia juntar com os próximos, os outros brinquedos, né? Também da mesma coleção. Porque ele tem essas entradas de quebra-cabeça. Esse daqui eu não cheguei nem perto de ter. Embora é da minha época. Mas eu sempre falo que McDonald's não era uma coisa tão acessível na década de 90. Pelo menos não pra minha família. O McDonald's chegou aqui em Rio Claro, se eu não me engano, na década de 90. Então eu não sei se boa parte desses brinquedos teve aqui em Rio Claro, né? Eu achei ele sensacional, gente. Eu tento não falar de pôneis nesse canal. Mas chegamos aqui ao My Little Pony. De 1998, gente. Mas olha como que era a surpresinha de pônei da década de 90. Dá pra gente comparar com uma versão um pouco mais atual. Olha. Ih, derrubbei. Mas não pode ficar uma vez sem derrubar coisa. Gente. Esse aqui foi de 2016. Esse é muito bonito, por sinal. Mas olha que evolução, gente. My Little Pony de 98. E aqui nós temos de 2016. O detalhe sempre é o cabelinho, né? O cabelinho, ele permanece. Era bonito também. Muito bonitinho. Nossa, o pônei, ele mexe a cabeça 360 graus. Só vi isso agora. Uou. Camila. Vai secar e explodir. Esse próximo. Se você é da década de 90 e não desejou um desses, você não viveu os anos 90. Esse também é de 1998. E é um Furby. Gente, vocês lembram dos comerciais que tinham na época? O Furby, ele fazia... Tinha aqueles bonecos que ele mexia os olhos, ele fazia tudo. E todo mundo queria ter um Furby. É uma cópia escrachada de Gremlins. Ele imita super o gizmo. E é por isso que funcionou. Um bichinho pequenininho, zóiudo, fofinho, rende. Vamos fazer um negócio aí? Vamos. Ele anda e mexe as orelhinhas. Olha isso aqui. Ai, que coisinha mais fofinha, meu Deus. Ai, isso aqui é muito bonitinho. Esse aqui também é um dos que eu fiquei babando quando eu vi a coleção. E ele tem esse detalhezinho que é um pelinho aqui em cima. Que me dá rinite. Ai, ele é muito fofinho. Eu gostei. Ó, dá pra pilotizar vocês. Compre McDonald's. Esse canal é para adultos. O próximo é um outro ícone dos anos 90. Também de 1998. Um negócio que imita um tamagotchi. Quem nunca teve ou quis um bichinho virtual? Eu tinha aquele Hakuraku de Nokum. Aqueles que era do Paraguai, sabe? Que era gordinho. Não tinha um tamagotchi em si. Inclusive, se você tem um Hakuraku de Nokum de 1990. Que é aquele dinossauro e você não quiser mais. Dá pra mim. Eu vou deixar uma caixa postal aqui. É porque o que eu tinha, eu não sei. Ele quebrou. Acho que foi pro lixo. E eu nunca mais achei um Hakuraku de Nokum de dinossauro. Então, fica aí. Além de ser um lindo chaveiro para a sua mochila da Paca Lolo. Você liga atrás aqui no botãozinho, ó. E aqui ele tem o desenhinho. Aí você aperta e ele acende uma luzinha. Acende uma luzinha embaixo também. Se eu fosse criança, eu com certeza ia usar isso aqui para brincar que era o meu alarme do carro. Sabe assim? E eu achei muito legal de colocar numa bolsa e sair andando com isso daqui. Bacana. Já entramos agora nos anos 2000. Mais especificamente de 2001. Passamos ali do bug do milênio. Nada deu ruim. E é uma Barbie do McDonald's. Toda criança que já quis trabalhar no McDonald's. Isso aí. Olha o cabelinho dela. High five! Yeah! Perales, amigos. Então, ela é a Barbie do McDonald's. Que não mexe o braço. Mexe a cabeça também. Aqui o cabelinho. Provavelmente, quem teve essa Barbie hoje em dia, ela deve estar com o cabelo... As perninhas dela são moles. É uma Barbie, mas parece uma poli, né? Eu nunca tive poli. Eu só tive Barbie. Legal. A minha história com o McDonald's é que, quando eu era criança, eu queria muito trabalhar no McDonald's. Porque, pra mim, a gente só ia no McDonald's em épocas especiais. Tipo, aniversário ou acabava de sair do médico, porque eu tava doente. E aí, minha mãe, pra me agradar, me levava no McDonald's. E aí, isso me remetia que sempre o McDonald's era uma coisa boa. Era motivo de alegria. E aí, quando eu era criança, eu queria trabalhar no Mac. Eu guardava as embalagens e eu montava meu próprio McDonald's na sala de casa. Eu era essa Barbie. Só que eu não era nem magra, nem loira. Aqui, nós já chegamos no ano de 2013. É essa fofurinha aqui. É uma Hello Kitty. Nós sabemos que o McDonald's teve várias coleções da Hello Kitty. E essa daqui é a Hello Kitty que ela lê muito rapidamente. Frenética. Frenética. Ela tá muito louca. Essa Hello Kitty, ela tá muito assim, ó. Não, 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 não. Ela usa óculos até que nem eu, ó. Eu sou essa Hello Kitty. Ai, fiquei zonza. Eu adorei essa Hello Kitty, meu Deus do céu. Ela tem todos os detalhes aqui no livrinho e dentro ela tem também. Olha que bonitinho. É um detalhe muito bacana pra um brinquedo. E eu lembro que as coleções da Hello Kitty no Mac Lunch eram sempre muito bem feitas. E eu sempre gostei de pegar porque elas eram bem bonitas. Aparentemente, eu acho que o único brinquedo que não tá nessa coleção, mas eu vi na coleção lá fora, era o Mickey Feiticeiro. É isso, gente. Essa é a coleção de 40 anos do Mac Lunch feliz. E eu fiquei muito, muito, muito feliz de receber esse presentão. Mais uma vez, obrigada, Noji. E obrigada, McDonald's. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários se vocês lembram de algum desses brinquedos aqui da coleção, qual que era o seu favorito. Ou se tem algum brinquedo que você gostava muito e não está aqui incluso na coleção. Eu, particularmente, lembro da coleção do Snoopy gigante, que cada parte do Snoopy era um jogo e você ia comprando ele por partes. Óbvio que eu não tive, porque eu não tinha um orçamento para comprar isso. Triste. Mas eu lembro que minha prima teve e ele era lindíssimo. Então, McDonald's, se você puder voltar com essa coleção do Snoopy, por favor, ele era realmente lindo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Dê um like, supimpa, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e traga mais inscritos aqui para o Coisa de Moriá. Desculpa qualquer coisa e tchau! Hey, pessoas dos anos 90 e dos outros anos também, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. No ritmo do Pumper Up! Me deixe!